Ó, preciso parar lá embaixo que eu vou entrar na contramão Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é o terceiro vídeo da série de três vídeos de introdução básica ao urbano Então galera, se você está no terceiro vídeo e não assistiu o 1 e 2, vão estar aqui no card Então é importantíssimo que você assista esses dois primeiros vídeos para você entender agora esse terceiro vídeo Que consiste basicamente em o que? Nós vamos andar pela cidade com todas as dicas que eu passei para vocês Lembrando mais uma vez que todas essas dicas é para um nível básico É o que eu falei, a pessoa está na zona de conforto, ela anda num parque perfeito Ela anda na quadra, num lugar lisinho e quer se aventurar pela cidade Ou até mesmo chegar um dia e ir da casa para o trabalho Usar o patins como meio de transporte mesmo A primeira dica que eu te dou quando você vai por fim usar todas as dicas que eu te passei E ir para a cidade é, nos primeiros rolês, mapeia o caminho Vai a pé, ah eu quero ir, vou fazer um percurso de dois quilômetros e meio Vai a pé ou vai de carro Eu não sei de que forma com que você vai mapear Mas vai, faça esse caminho sem ser de patins Pensa, ah aquele lugar ali tem um chão irregular Aquele lugar ali tem um buraco Ali ó, eu vou subir e descer calçada Então mapeie, pensa cara, eu quero começar a vir da minha casa para o trabalho Até eu que sou um patinador bem experiente, patino há mais de 20 anos Quando eu comecei a vir de casa para a goal roller Eu meio que dei uma mapeada Eu pensei, cara, esse caminho aqui é mais seguro Esse caminho eu vou mais rápido, aqui tem um asfalto legal Então, antes de você sair com todas aquelas dicas que eu dei para você Do primeiro e do segundo vídeo Calcule mais ou menos o lugar E aí, comece a fazer esses trajetos Você vai pegar bastante experiência E vai começar a entender Depois disso, dois, três, quatro rolês Cara, você vai estar voando no urbano Então, vamos sem mais delongas Sai patinando de dentro daqui da loja Modéstia à parte Olha esse paredão, galera Fala se não é o paredão mais bonito que vocês vão ver hoje, cara Nós que somos apaixonados por patins, cara Esse paredão aqui é um sonho Então, vamos começar a saindo da loja Lembra que eu falei a postura de chão irregular? Eu vou sair da loja e já tem um tapete Já tem a lajota e uma calçada Olha só Patinação básica Tô aqui, ó No meu time Postura Passei Desci Desci a guia Tô Tô patinando tranquilo, olha Outro desnível Ó Postura Você viu? Tinha uma tampa de ferro Um pé na frente do outro Joelho flexionado Postura de chão irregular Seguimos Aqui na Avenida Kennedy O que que eu sempre calculo? Eu ando na mão certa e no cantinho, olha Na mão certa e no cantinho Ó Comecei a pegar velocidade demais Eu preciso parar ali na faixa de pedestre Já paro de patinar Deixa o patinzinho E aí Vou parando Para em punho E aí agora a gente vai parar aqui, ó E vai atravessar a faixa de pedestre Olha Vamos subir e descer a guia Postura Um pé depois do outro Chão ruim Postura Um pé depois do outro O tempo inteiro, ó Olha esse chão ruim Um pé depois do outro Um asfalto ruim Não força a patinação, ó Tô patinando numa boa Não força Procura sempre ir para o asfalto bom E siga patinando Então tô aqui, ó Como a rua é larga Eu tô no cantinho Você pode deixar, ó Que a sua marchinha Pegue um pouco mais de velocidade Chão ruim Um pé na frente do outro Postura Segurança Volta a patinar Por acaso eu peguei uma rua Bem zoada Mas estamos aqui O que que enfrentamos? O que que enfrentamos? Chão ruim o tempo inteiro Então a postura é perfeita Para você não travar E cair para frente Vou atravessar Sempre atento Olha para os dois lados Tô patinando Agora olha a situação Tô aqui, ó Não consigo parar Preciso subir na guia Um pé depois do outro E sigo patinando Sigo patinando O chão é muito ruim Força a tua patinação A marchinha para controlar Ó, vou parar Quero passar aqui Tudo isso É para você Que é patinador iniciante Começar a andar No meio urbano Você vai ver que com o tempo Essas dicas Você vai evoluir Para caramba Você vai tipo assim, ó Vou dar um exemplo, né Tô aqui Tô aqui Paralelo Como eu falei para vocês Parado Esperando Tô aqui Saio patinando rápido Saio patinando Ó, essa É a velocidade Que eu costumo andar Vou subir a guia Postura Um pé depois do outro Chão ruim Postura Claro que com o tempo Vai acontecer exatamente isso Com o tempo Você vai patinar mais rápido Eu tô fazendo tudo devagar Para vocês entenderem Basicamente isso Mapear o lugar Subir e descer calçada Descer calçada Paralelamente Ficar atento Saber das ruas Ficar sempre atento Aos carros E por aí afora Vamos seguir Urban básico Vamos seguir Ó Eu não tô deixando Pegar a velocidade E Asfalto ruim De novo Asfalto ruim Flexiona bem o joelho Para não travar E faz a marchinha Porque Se você tá com o joelho esticado Pode muito bem travar Claro que eu tô fazendo Esse vídeo Com patins Três rodas Mas No segundo vídeo Vocês viram Apresentando para vocês Na loja Go Roller Os patins Que são Ideais Tenho patins De 80 milímetros Ele tem todas as características Para passar Num asfalto ruim Como esse Subir e descer calçada O seu tornozelo Tá firme E seguro Entendeu? Então Eu tô fazendo Com patins três rodas Mas se você tiver Mas se você tiver com patins Urbano Com rodas 80 milímetros Com certeza Com as mesmas técnicas Da forma que eu tô falando Pra você Você vai conseguir fazer Essa patinação Básica Entendeu? Então vamos seguir Então vamos seguir Vamos seguir Atento sempre nos carros E você já mapeou o lugar Sempre patinando Encostadinho Vou subir Vou subir a guia Preciso subir a guia Um pé depois o outro Vou descer Passei E vamos embora Tranquilo Sempre olhando Pros carros Ó Eu quero parar ali Já parei de patinar Freio em cunho Subir A calçada Aqui ó A calçada é horrível Lembra Como você vai descer A calçada Pra seguir patinando Paralelo Pronto Eu tô na rua E vou seguir patinando Minha marchinha Lá vem Asfalto ruim de novo Postura Postura Asfalto muito ruim Vai subir a calçada devagar Paralelo Volta patinar Sempre com o joelho firme Aí Vou descer Postura De segurança Descer E asfalto Muito ruim Asfalto ruim Vamos de novo Subir na guia E pronto E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa série de Introdução ao Urbano Vocês viram Que é muito mais simples Do que vocês imaginaram Basicamente Subir e descer calçada Chão irregular E calcule A tua velocidade Lembrando Que tem um vídeo aqui no canal Já falei isso várias vezes pra vocês Que é Como frear com patins de três rodas Mas ali eu conto um pouco Da minha experiência De como fazer Urbano E como frear Que na verdade Eu não sou freio Eu desvio Dos perigos E aí você vai evoluindo Você vai evoluindo Ao ponto Que agora eu vou voltar pra loja No gás Você vai evoluir Ao ponto de fazer Um Urban Dessa forma Ó Preciso parar Rui Diminuir Chão ruim Chão ruim Chão ruim Patins de três rodas Ó Preciso parar lá embaixo Que eu vou entrar na contramão Parei Mantenho Parei Abri Parando Vou subir a calçada Chão ruim Vou descer a calçada No chão ruim Postura Vamos lá Patina Patina Chão ruim E Parei de patinar Porque nós chegamos na loja E aí um freio avançado E é isso Voltamos pra loja São e sal E é isso pessoal Diretamente aqui da Gol Roller Eu encerro Esse terceiro vídeo Da série de três vídeos De introdução básica A Urban Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Que é pra patinador Iniciante E já sabem Eu tô aqui na Gol Roller Quer um patins Quer que a gente faça o patins Quer a sua cara O patins do jeito que você quer Tá aqui ó Nosso whatsapp E Golroller.com.br E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que será Terça-feira E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri